Juarez! Epa, majolê! O que é que há? Eu só estava na roda de amiga ali e os cabos tudo mangando do seu carro, velho. Mangando do meu carro? Sim, dizendo que não pega mais. Eu não acredito que eles tenham que fazer não, esse magote desocupado. Encostou aí e disse que não pega mais. Não pega mais não? Ô, mas apoia, me faça um vídeo aqui e leva para eles... Dá se vindo só de enfeite, os cabos estão dizendo. Apoia, apoia, diga esses cabos, você vai ver que o meu carro pega melhor do que o dele. É bastante só tocar na chave. Faça um vídeo aí para eu mostrar que o meu carro pega. Pois vai, que já está gravando aqui. Apoia, você está gravando? Apoia, mostra eles aí que o meu carro pega. Será? Eu tenho raiva de mais quem fala das minhas coisas. Olha aí, olha. Olha aí se não pega. Olha aí, olha. Olha aí se não pega, olha. Pega não. Pega não? Pega não. É porque eu... Abre esse bujão em cima aí, vai. Abre esse bujão em cima aí. Pega não. Pega. Abre o bujão em cima, por isso que não pegou. Olha aí, olha. Ah, chega não. Chega não. Olha aí, olha. Vai lá, cara! Não diga esse negócio desocupado que o meu carro pega, o meu carro é bomba. Achei de calça para baixar, vai lá! Ah, parou! Parou nada, rapaz! Parou porque eu parei! Aqui é uma marca! Diga esse magotizão, compadre, que meu carro é o melhor que tem na região, o meu! Rapessou, rapaz! E aí, o que é que você achou, meu carro? Pega ou não pega?